Se um homem disser que você é feio, ele tá com inveja. Se uma mulher disser que você é feio, ela é mal amada. Agora se uma criança disser que você é feio... Você é feio! Tu já percebeu que tu sempre tá comigo? Mano, quando eu quebrei a perna, tu tava do meu lado. Quando eu caí de moto, tu tava comigo. Quando eu perdi dois mil fazendo apostas, tu tava comigo. Sabe o que isso significa, mano? Pô, é pra caralho. Não, mano. Tu só me dá azar. Tá namorando? É filho de quem? Trabalho fechado? Tem nome sujo? Tatuagem? Joga no tigre? Gosta de café? Sabe ralami? Sabe água planta? Tem passagem? Mexe com moto? Se mexer com moto, vocês nem viram. Você quer me chamar pra sair? Eu sou de boa. De boa. É só responder aqui, ó. Tem lugar pra sentar? A música é alta. Que horas a gente sai? Pai, que horas a gente volta? A gente não pode sair depois das 20 horas. E a gente não pode voltar depois da meia-noite. Tem coisa pra comer? É pesado pra comer à noite? Tem happy hour? Pra pagar mais barato? Onde que é esse lugar? A gente vai inventar fila? Não é listinha? O que é o problema? Sou uma mulher pré-cavita. Não suporto ninguém nessa casa. Vocês fedem. Fedem. O povo aqui fede. Tem um nojo. Pega os seus panos de bunda e vai embora dessa casa. Ninguém te suporta. Ninguém te suporta. Ninguém te suporta. Miga, ela falou desse jeito pra mãe dela. Eu tô te falando. Ela falou desse jeito pra mãe dela. Falou? Eu tô te falando. Ai, o pessoal deve ter ficado chateado. Você não acha? Pai, tava brincando. Que que é, pai? Não. Não. Bom dia. Bom dia. Tá bom. Sota aqui. Sota aqui. Descosta! Não vem conversação, não. Não calou a dentro. Eu não gosto de grud. Eu já falei que eu não gosto de grud. Dá bom dia daí que eu tô bom dia daqui, gente. Não gosto de grud. A casa caiu, parceiro. O quê? Como assim? Sai daí, meu irmão. Vai-se embora. Seu bagulho é dor. Ó, moça, tá aqui seu gloss. Qualquer coisa é só gritar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tem rosa? Não tem. Ai, vamos em outro. Gostei, não? Ai, não tem nada que eu gosto. A cara não tá muito boa, não? Eu vou querer o sanduíche sem o pão, sem a carne, sem o queijo, sem a salada e sem o molho. Eu acho bom demais ser solteio, gente. Eu durmo com quem que eu quiser. Ontem mesmo eu dormi com frio. Hoje vai ser com fome. Decadeira. Diz que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Uma fase comprida. Acho que eu tô com o diafão já. Amiga. Ih. Ah, não. Acho que tá trancada por fora. É sério? Meu Deus. Ah, meu Deus. Tá vascada, cê sabe. Ih, amiga, cê não vai acreditar. O voo era ontem, véi. Tá falando sério? Ah, não. Amiga, foi a viagem juntas. E última, né? Ah, não. Ah, não. Amiga, o uniforme. O que foi? Amiga, era branca, tá rosa. Tem que ir trabalhar aqui. O que aconteceu? O que é que é possível? Mas cê gosta de rosa, né? Puta. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA